E aí pessoal, tomei um banho já, já fiz babicha, agora passar um leite de rosa aí, que é para tirar o veleno do ácido da gileto Ai como é disso, passar um tabu, um trim, passar um trim no cabelo, para ficar brilhoso, esse trim aqui vem da geração Um talquinho, uma de flores nos pés, perfuminho tabu e estamos prontos já, para mais uma lida Para mais estar quente mais aqui, estendeu o pelego aqui atrás, já passei o cheiro, e dá mais uma puxada aí Vou guardar aqui meu, meu leite de rosa de colônia Aê, vambora, vamos um pouquinho, dá uma ajeitadinha aqui Tá bom, vambora, ligar o ar aqui que tá muito queim Falou galera, vambora, vou seguir mais um pouco aí Vamos para Guaratinguetá Vamos carregar de novo lá para Elixim ou Farroupilha, não sei Mais provável é Farroupilha Falou galera Farroupilha E aí Farroupilha